O de afternoon. Tudo bem? Hello, teacher. Hello. E aí, vocês estão bem? Todo mundo bem? How are you? Todo mundo bem? Que bom. How are you? Todo mundo bem? Que legal. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo já pegou o livro Lápis e Borracha? Sim. Ah, muito bom. Agora, qual é aquele nosso combinado? A teacher vai contar até três. Vamos lá. One, two, three. E aí? Todo mundo sabe qual é o nosso combinado? Para a gente conseguir assistir a aula direitinho. Ok. Todo mundo lembrou. Very good. Todo mundo desativou o som. Muito bom. Muito obrigada pela ajuda de vocês. Assim fica tudo beleza. A teacher consegue dar aula direitinho para vocês. Olha só. A teacher vai fazer uma pergunta para vocês, tá? E vocês vão levantar o dedo. Ok? De acordo com a opinião de vocês, tá bom? Vocês vão levantar o dedo aí de acordo com a opinião de vocês. Tudo bem? Bom, a pergunta, na verdade, são três perguntas, tá? São três perguntas sobre a prova, tá? About the test. Sobre a prova. Primeira pergunta. Não é para ativar o microfone. A tia assistiu. Todo mundo com o microfone desativado. Tia. Todo mundo com o microfone desativado agora. Depois a tia deixa falar um de cada vez. Muito obrigada. Ok. Quem achou a prova easy, fácil, levanta a mão. Quem achou a prova easy, fácil, levanta a mão. Não, não. Não é para falar. É para levantar a mão. Som desativado. A teacher consegue observar muito bem aqui as respostas. Som desativado. Vamos lá. Deixa eu te observar bem aqui. Quem levantou a mãozinha. Quem achou a prova fácil, easy. Agora, quem achou a prova difficult, difícil? Quem achou? Eu ativar o som. Não, não, não. Não é para ativar o som. Só para usar o dedinho. Levantar o dedinho. Quem achou difficult, difícil? Quem achou difícil, difficult? Ninguém levantou a mão? Ah, Arthur levantou. Calma aí, Arthur. Segura aí. Quem achou? Sou, sou. Mais ou menos. Levanta a mão. Quem achou? Sou, sou. Mais ou menos. Arthur achou difícil e mais ou menos ao mesmo tempo. Miguel achou mais ou menos. E Laira achou mais ou menos. Ok. Todo mundo pode abaixar as mãos. Todo mundo pode abaixar as mãos. Todo mundo quietinho. Ninguém ativa microfone nenhum. Ok? Por favor. Arthur, abre o seu microfone agora para falar com a Tietchan. Ô, tia, eu deixei... Eu entreguei a minha prova ontem. Ok, Arthur. O que você achou difícil? Fala para mim. O quê? O que você achou difícil na prova? Tudo. Tudo. Não, tudo mais ou menos. Você fez a prova toda? Qual questão você achou difícil, Arthur? Fala com a tia. Todas. Todas? É. Todas não. A 1 e a 2. A 1 era para organizar as palavras, né? Você não lembra dessa questão? A 1 era o quê? Para organizar as palavras mesmo? O que foi? A 1 não foi, não foi? Acho que o que as imagens são. A 1? A 1? Qual era a 1, gente? Me ajuda aí. A 1 era que tinha as imagens de roupas, calçados, para a gente escrever qual o nome delas. E isso estava difícil, Arthur? Você achou difícil, Arthur? Essa? Ô, tia, eu esqueci já. Ah, tá. Entendi. Lá, é. Eu só me lembro depois. Sei lá o que acontece, que eu me lembro. Ah, tá. Não, tudo bem, Arthur. O dia aí para o outro e depois o tempo eu me lembro. Tudo bem. Laira, agora fecha o microfone, por favor, Arthur. Laira. Você falou também que achou difícil, né? Não, eu achei fácil. Ah, você achou fácil? Uhum. Ah, que você levantou o dedinho. Então tá, pode fechar o microfone. Miguel. Fala com a tia, Miguel. Miguel, abre o microfone. Tia, tem vários Miguels aqui. Ah, Miguel Freitas. Miguel Freitas. Abre o microfone, Miguel. Fala com a tia. Você disse que achou difícil, né? Fala com a tia, Miguel. Eu não achei difícil. Eu achei um pouquinho difícil. Eu achei médio. O que você acha difícil, então? Eu ainda estou fazendo algumas partes que eu não entendi, que eu estou estudando ainda. Eu não sei como explicar. Deixa eu pegar isso. Mas eu já cortei da caixa. A única prova que me falta é a geografia. Eu ainda tenho que tentar. Não, não. Vamos falar da prova de inglês. Ô, tia. Desligaram o seu suco. Não faço não, hein? Vai lá, Miguel. Eu sei quem foi. Também já sei. Vai, fala, Miguel. Qual a questão você achou difícil? Fala com a tia. Atividade que eu acho um pouquinho difícil... Deixa eu ver aqui. Eu vou ver o número. Não, você tem que falar qual é a questão, Miguel. Fala com a tia. Rápido, Miguel. Vamos lá. Na verdade, eu fiz a prova inteira. Esqueci. Ah, então não foi a de inglês que você achou difícil? Foi outra, né? É que eu estou misturando com inglês e geografia. Geografia quase não fiz toda. Ah, então eu vou te perguntar de novo, Miguel. Miguel, você achou o inglês easy, fácil? Não. Mais ou menos. Então, eu estou te perguntando, Miguel. Qual a questão que você achou difícil, Miguel? Nenhuma. Então, estava easy? Estava fácil? A que eu achei mais difícil é das roupas. Das roupas? Poxa, a gente falou tanto sobre as roupas. Tanto a gente mais falou. Poxa. Então, tá bom. Vamos continuar aí. Ok. Todo mundo já entregou as provinhas? Miguel falou que está acabando ainda. Ah, tá. Entendi. Ok, crianças. Ô, tia. Tia. Oi? Eu e meu irmão já entregamos hoje. Já chegaram hoje? E aí, vocês acharam difícil ou fácil? Fácil. 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 Fizeram tudo? Tia, eu também já terminei. Eu também já terminei. Eu achei fácil. Muito bom, então. Ok. A Tícia está ansiosa. Tia, eu nem precisei do meu espaço. É. A Tícia está ansiosa para pegar as provas de vocês, tá? Só que eu estou esperando as outras turmas todas entregarem também, que ainda tem a turma 7.1, o sétimo ano. Aí, a Tícia vai e pega tudo de uma vez. Ok. Oi, amor. Eu achei isso. Oi, tem alguém falando com a tia. Quem está falando com a tia? Eu não entreguei minha prova de inglês na escola hoje. Vou entregar amanhã. Ah, tá. Não, tudo bem. Isso aí você tem que ver a data certinha, né? Que a escola combinou com vocês. A tia está por fora das datas, tá? Claro. Agora, vocês têm que pegar o livro. Agora, a gente vai pegar o livro de inglês. E nós vamos começar coisas novas. Gente, a gente vai abrir o livro nas páginas 72 e 73. 73, 72. Oi, amor. Fala com a tia. É, a Arthur já está desligando o som de todo mundo. A tia, já abri já. Ele não vai fazer mais isso, não. Vai deixar. Ele não vai fazer mais isso, não. Vamos lá. Vamos abrir o livro nas páginas... Ô, tia, sou eu não. Tudo bem. Vamos lá. Páginas 72. Tem problema não. Eu estava com a... Tá bom. Não tem problema não. Vamos lá. Ô, tia, eu estava com a gente chegando. Tá bom, meu amor. Vamos lá. Pegando o livro. Lápis e borracha. Todo mundo com o som desativado. Bora lá. Páginas 72 e 73. Lápis e borracha nas mãos. Gente, vamos começar. Uma nova unidade, ok? Todo mundo com a cabeça, assim, boa, preparada. O pensamento é preparado para uma nova unidade, né? Aprender coisas novas. Que isso é muito bom, muito importante, tá? Nas páginas 72 e 73, ok? Quem que vai sair da aula aí, gente? Que falou que vai sair da aula? Quem que é? O William? O Anne. Ô, tia, é o Anne. É porque ela não dá para ela falar e nem para ligar a câmera. Ela fala pelo chat. Ah, não dá. Se você está me ouvindo, Anne, não sai, não. Fica aí. Oi, Biel. Página 72 e 73, Biel. Já tira seu áudio aí, por favor. Ok? Vamos lá. Gente, bora lá. O que vocês estão vendo aí nessa página, gente? Olha que legal. Uma família reunida, comendo uma pizza maravilhosa. Uma hora dessa, né? Última aula. Vontade de fazer aquele lanche, show de bola. E aparece uma lição dessa para a gente. Falando de coisa gostosa. Olha só, hein? Olha que legal. Vamos lá, gente. O título da lição é o seguinte, tá? Lá na página 72, a gente está começando a unidade 5. Um outro capítulo, tá? Chapter 5, capítulo 5 ou unidade 5. Tanto faz, tá bom? Lá, bem assim, na cabeça do menino, tá? Tá o título, em verde. Tá assim, ó. A fruit salad, please. Uma salada de fruta, por favor. Então, olha só. Já dá para a gente perceber que essa lição, nessa lição, a gente vai falar de comida e bebida também. Tia, pode falar um pouco mais alto, que não dá para escutar? Posso falar mais alto, sim. A gente vai falar de coisas gostosas. Vamos falar de comida, ok? Agora, todo mundo olhando a página 73, lá nesse círculo laranja, semicírculo laranja, ok? Tem três perguntas aí, tá? Letra A. Todo mundo me ouvindo bem? Tia, você tem que página? Agora eu estou na 72 e 73. Mentira, estou ouvindo. Ótimo, estou ouvindo ótima. Ah, obrigada, obrigada, João. 72 e 73. Eu estou lendo, vou ler as perguntas da 73 agora, tá? Na 73 tem três perguntas no cantinho da página. Vamos lá. Letra A, letra A. Na letra A está assim, ó. What are the people in the picture doing? O que que as pessoas na foto estão fazendo? O que que as pessoas na foto estão fazendo? O que que as pessoas na foto estão fazendo, gente? Eles estão comendo uma pizza, né? Eles estão comendo uma pizza. Letra A be. Vamos lá. Eles estão comendo pizza. Isso aí. Letra A be. In your opinion, where are they? Na sua opinião, onde elas estão? Onde as pessoas estão? Em sua casa. Olha, gente, então... Na cozinha. Ó, peraí. Pra essa pergunta, pode ter várias respostas. Elas podem estar na casa delas, por causa da quarentena. Elas podem estar num restaurante, numa pizzaria, numa lanchonete. Ok? Podem estar em vários lugares, ok? Não, tia. Porque eles estão em lugar aberto, tá com o sol. Ué, mas isso é que não pode ir num restaurante que tem um varandão na frente, não? A gente não vai em restaurante só à noite. Não é pra que ser, né? A gente não vai em restaurante só à noite, todo fechado. Tem restaurante que são abertos também. Vamos lá. Letra C, letra C. Vamos lá. Do D, look happy. Eles parecem felizes? Sim. Sim. Né? Sim. Vocês acham... Vocês acham... Vocês acham... Yes, they are. Vocês acham... Não, yes, they do. Porque tá começando com do. Yes, they do. Vocês acham... Olhem bem. Que todos eles parecem felizes mesmo. Tcharam! O menino também... O menino também... Esse menino também não, tá? Não, não tá tanto, não. Eu tenho. Eu falei com as outras turmas que eu tenho uma teoria em relação ao olhar deste menino. Vocês têm uma teoria em relação ao olhar deste menino? Sim. 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 Qual é a teoria de vocês? Fala um de cada vez. Ô, tia João... Ele está pensando. Ô, tia João... Tá, esquece isso de áudio, tá? Eu quero saber quem tem... Ele está pensando. Ele está pensando. Porque ele quer o quê, Laira? Ele está pensando. Pera, deixa eu ver a Laira. Fala, Laira. Eu tenho até um chão. Eu acho que está com muito chão. Não está com muito chão. Ih, Laira. Sabe o que eu acho? Presta atenção, ó. Se liga no meu pensamento, hein. Ô, tia, eu acho que ele quer outro tipo de suco. Por isso que não está desse jeito. É mesmo. Se liga no meu pensamento, vocês aí. Ó. Eu acho que ele quer outro tipo de pizza. Se liga em... Ó, pega a visão. Se liga no meu pensamento. É, eu acho que é pizza também, porque quando eu falo pra minha mãe pedir pizza de catupiry, ela pede de português. Então, olha só. Eu fico triste. Vocês podem ter razão. Mas, olha só, se liga no meu pensamento. Pra mim, esse garotinho aí, olha o olhinho dele. O olhinho dele, todo mundo olhando. O olho dele tá direto pro prato de pizza. Pra mim, ele tá contando quantos pedaços de pizza ainda tem aí. Pra ver se vai sobrar o dele na outra rodada de pizza. Porque ele vai pegar logo o dele pra ele não ficar no prejuízo. Tá todo mundo comendo, tá todo mundo rindo. E ele já tá bolado já, olhando pro prato de pizza pra ver se não vai sobrar o dele. Porque ele não vai querer ficar no prejuízo. Porque esse negócio de último pedaço sempre é da briga. Ninguém quer ficar no prejuízo. Aí ele vai querer ficar com o outro. Ele vai querer... Porque aí vai dar confusão pra ele? Não, vai dar confusão pra ele. Porque ele tem cara de ser muito desperto. Ele vai enfiar esse pedaço... Ó, tá todo mundo rindo, não tá? E ele tá com um pedaço de pizza na boca. Ele vai acabar de comer esse pedaço de pizza rapidinho e já vai pegar outro. Malandramente. Olha a cara dele. Tá todo mundo rindo, ó. Todo mundo com os dentes por lá de fora. E ele tá com um pedaço de pizza na boca, ó. Ele não vai dar mole com essa pizza, não. Ele... Aham. Olha o olho dele pro prato de pizza, ó. Ó, a menininha... A menininha, ó. A menininha toda ingênua, ó. Sorrindo. Na pizza. O olho... Tia. Essa menininha... A menininha... Tá igual quando o cara era antes. A menininha... Antes de eu ter o aparelho, o Detinho de coelho... É, não. A menininha toda boazinha, ingênua. Olha a menininha de ativar no sol, Mariana. Comendo lá a pizzazinha dela. Ó, o pai... O pai e a mãe não contam, né? O pai e a mãe sempre falam assim pros teus filhos. Pode comer meu pedaço. Pode comer meu pedaço. Fique de coelho. É, ó. Mas o garoto, ó. O garoto, ó. Malandramente, ó. Ele tá com tão uns pedaços de pizza da mesa. Esse menino aí não é bobo não, ok? Eu acho. Isso aí eu acho, tá? Eu tô sob cerveja isso aí. Ele... Tia. Oi. Gabriel Ludugiano desativou o som de alguém. Ah, não, gente. Para com isso. Vamos prestar atenção. Agora, vamos lá. Foi só uma brincadeira, tá? Vamos virar a página. Agora é pra todo mundo que tá com o som desativado. Página 74. Página ao lado. Essa hora que dá uma fome danada. A gente vai falar de comida. E comida gostosa. Vamos lá. Página 74. Todo mundo com o som desativado. Vamos botar a data de hoje, gente. A gente tá começando uma nova unidade. Uma nova lição, ok? Hoje é dia 22 de julho. 22 do mês 7 de 2020. Não deixem... 7 e 22 de julho. 7 e 22 de julho. Não deixem de botar a data. Gabriel, larga essa régua. Pega o seu lápis, Gabriel. Sem brincadeira. Cadê o lápis? O Tia e o Júlio. O Júlio. Júlia. Isso aí. Bora lá. Gente, prestem atenção aí. Tá assim, olha só. Reading is cool. Ler é legal. Todo mundo de olho no livro. Lápis e borracha na mão. Então, tá assim, ó. Look and check. Olhe e marque. Tá? Então, nós temos aí, gente, a foto de um kids menu. Kids menu. Tem a foto de um chefe de cozinha. Um bigodão. Ok? E aí do lado, bem no cantinho da página, tem a foto desse bichinho aí, o orelhudo com fone. Tá? Prestem atenção. Esse bichinho do orelhudo com fone, ele tá explicando pra gente o que que é o menu. O que que vem a ser o menu, ok? Vamos lá então. Prestem atenção. O menu é uma lista de comidas e bebidas que você pode escolher para uma refeição. Então, isso que é o menu, tá? Menu ou o cardápio. É uma lista de comidas e bebidas que você pode escolher para uma refeição. Entendendo o que que é... Ô, tia, como é que você sabe que esse bicho tá com fone? Com fone? Pessoal, olha o desenho aí. Com fome, não. Eu falei que ele tá usando um fone. Fone, meu amigo. Ah, tá. Com fone, ok? Então, ele tá explicando pra gente o que que é o menu. Gente, não pega ninguém com som ativado. Arthur José, desativa seu som agora. Quem desativou seu som fui eu, tá? Vamos lá. Ó, um menu, menu ou cardápio, ok? É uma lista de comidas e bebidas que você pode escolher para fazer uma refeição. Isso que é o menu. Ah, ah, ninguém fala com a tia agora. Todo mundo presteu atenção na aula. Vamos lá. Todo mundo presteu atenção na aula. Gabriel, senta e olha para o livro. Anda, Gabriel. Pega seu lápis e sua borracha. Eu tô colocando meu lápis. Rápido. Acha e senta. Vamos lá. Ok. Isso que é o menu. Agora vamos olhar para essa imagem aí do lado. Vamos lá. Kids menu, ok? Aí tá aparecendo pra vocês um cardápio, um menu infantil. menu de crianças, tá? Tem gente brincando, vai ficar perdida. Tem um monte de perguntas sobre esse cardápio aí, hein? Vamos lá? Aí, gente. Tem um semicírculo em verde escuro com várias comidas. Prestem atenção. Vamos lá? Hambúrguer. 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 Olha o valor do hambúrguer. Três dólares e cinquenta centavos, ok? Depois, tem nuggets. 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 Três dólares e cinquenta centavos, ok? Três dólares e cinquenta centavos. Depois, tem cheese pizza, que é pizza de queijo. Pizza de queijo. Four dólares. Four dólares. Espera aí, gente. Só um minutinho. A tia tá gritando. É que tão me chamando aqui. Vai no portão ver quem é. Tão chamando aqui no portão aqui do condomínio. Pentei pro meu filho ver quem é. Desculpa, gente. Vamos lá. Aí tem cheese pizza, que é a pizza de queijo. Vamos lá? Four dólares. Four dólares. Aí tem corn dogs. Corn dogs. Corn dogs, gente, são os biscoitinhos de milho. Os biscoitinhos de milho. Que custam três dólares. Três dólares, ok? Depois tem salad. Salad, que é a salada. Ninguém tá chamando não. A salad custa dois dólares. Two dólares, ok? Two dólares. Aí do lado, tem um outro balãozinho que tem bem a foto de uma berinjela. Vocês estão vendo a foto de uma berinjela? Aí, nessa foto dessa berinjela, tá? Tem outro menu, outro cardápio. É o special menu. É um menu especial. Tem o valor de outras comidas aí, tá? Tem um espaguete, bolognese. Vocês sabem o que que seria um espaguete? Um espaguete a bolognese, tia. Eu tô na página 74, gente. Lá em cima, no quadro do Kids Menu. Vocês sabem o que que é um espaguete bolognese? O macarrão é a bolognese. Um espaguete a bolognese, que a gente chama de macarrão com carne moída, mas chique, né? Esse espaguete, isso aí. O espaguete bolognese tá custando five dollars. Five dollars. Depois nós temos a lasanha. A lasanha tá custando four dollars and twenty cents. Four dollars and twenty cents. Quatro dólares e vinte centavos é o valor da lasanha. E por último, nesse cardápio especial, nesse menu especial, nós temos fruits e pancakes. Fruit pancakes, que são as panquecas de frutas. Hum, que delícia. As panquecas de frutas estão custando three dollars. Três dólares, ok? E embaixo, tem um cardápio que são, que estão com os valores dos drinks. O que que são os drinks, gente? São as bebidas. São as bebidas. E são as coisas para beber. Tá até com a foto de um canudo, né? Um copo com um canudo. Então, pra beber nesse cardápio, nós temos apple juice. Alguém saberia o que que é um apple juice? Suco de maçã. Suco de maçã. Isso aí. O valor do apple juice é one dollar, ok? Nós também temos orange juice. Alguém sabe o que que é orange juice? Suco de laranja. Suco de laranja. O orange juice, que é o suco de laranja, está custando one dollar, ok? Nós também temos milkshake. Milkshake nem precisa explicar. Todo mundo sabe muito bem o que que é um milkshake, né? O milkshake está custando two dollars. Two dollars, tá? Maravilha. Nós também temos o hot chocolate. Alguém sabe o que é um hot chocolate? Chocolate quente. Chocolate quente. O hot chocolate está custando one dollar and fifty cents. Um dólar e cinquenta centavos, ok? E por último, nessa nuvenzinha branca aí, nós temos as desserts. Alguém sabe o que que são desserts? Doces. 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 Sobremesas. Sobremesas. São as sobremesas, ok? Não poderiam faltar as sobremesas, né? Como sobremesas, nós temos ice cream. Todo mundo sabe o que é o sorvete. O sorvete está custando two dollars, dois dólares, tá? E o cupcake, todo mundo sabe o que é o cupcake, né? Que é aquela tortinha, né? Deliciosa, o bolinho. Aquele bolinho que pode ser recheado. É o mini bolo. É, está custando one dollar and fifty cents. Um dólar e cinquenta centavos. Oi? Ô, Ti, tem algumas palavras que aqui no Brasil, é em inglês, mas a gente fala desse jeito em inglês, não é? É porque, o que acontece? É porque as palavras, elas vêm de lá. E elas se mantiveram do mesmo jeito. Por exemplo, o cupcake. O cupcake é uma palavra de origem americana. A gente que passou a fazer esse bolinho deles. E a gente manteve o mesmo nome. Entendeu? A gente manteve o mesmo nome. Tá? O hambúrguer, a gente só... O hambúrguer é o mesmo nome. Ele só muda uma pronúncia. Hambúrguer. Ok? Salad. A gente botou um azinho, viu? A salada. Pizza. É pizza do mesmo jeito. Vocês vão ver daqui a pouco. Vai aparecer a pizza lá na frente. Nuggets. A gente fala também do mesmo jeito. Nuggets. Ok? Tá? Quem é Duda Bucci da Costa? Nossa coordenadora. Tia Bete. Ó, a Tia Bete tá de olho, hein? Ok? É a Tia Bete aí, de olho. Então, isso é muito importante. São nomes que são de origem americana. E a gente pegou, emprestado e manteve. O mesmo jeito de falar. Só a Brasileiro trouxe um pouquinho pro nosso jeito. Ok? É isso mesmo. Bom, depois a gente vê esse cardápio, esse menu delicioso, tá? Vem a seguinte pergunta. Todo mundo com lápis e borracha na mão e bem atento, hein? Where can we find a menu like this? Gente, onde nós podemos encontrar um menu como este? Primeira opção. Primeira opção, at a bookstore, numa livraria, or at a restaurant, num restaurante. Qual dos dois? At a restaurant. At a restaurant. Restaurante. Tá, gente. Gente, chuchu, beleza, né? Ok. Number two. Lápis e borracha na mão e muita atenção. Tem gente aí comendo mosca, hein? Vai ficar perdido, hein? Atenção ao exercício. Atenção ao exercício. Vamos lá. Number two. Circle. Circule. Vocês vão circular pra mim aí. Tem três tipos de... Dois tipos de comida e uma bebida. Vocês vão circular. O que que apareceu no menu? O que que apareceu no menu? Um macarrão à bologna. Eu quero o inglês. In inglês. Espaguete. Espaguete. Espaguete, bolognese. E mais o que que apareceu? Espaguete bolognese. Espaguete, bolognese. E mais o quê? Café com leite. Isso, né? Ih, eu não falei de café com leite. Não falei que tinha gente sem atenção? Eu quero em inglês. Hot chocolate. Chocolate quente. Em inglês. In inglês. Hot chocolate. Hot chocolate. Very good. Hot chocolate. Foi isso aí realmente que apareceu. Espaguete, bolognese. E hot chocolate. Pode circular os dois. Esse aí do meio, que também é uma delícia, tá? Não apareceu. Aí no meio nós temos arroz e feijão. Arroz, nós falamos rice, rice e feijão beans. Beans. É a combinação perfeita, né? Agora, todo mundo com lápis e borracha na mão, vamos fazer o número três. Number three. Number three. Ok. Bora lá. Vamos match the columns. Relacionar as colunas. É o primeiro e o último que eu posso circular? É. Isso aí. Obrigada. Espaguete, bolognese and hot chocolate. Number three. Vamos match the columns. Relacionar as colunas. Ligar as colunas, ok? Nós temos aí as letras A, B, C e D. A, B, C e D. Temos quatro, na verdade, três alimentos e uma bebida, ok? Nós temos nuggets, salads e cupcake e tem um suco aí na letra D. Que suco é esse aí, gente? De massa. Apple juice. De apple juice. Se alguém falou certinho. Apple juice. Agora, vocês vão ter que consultar o menu, o kids menu, e ver o preço. Quanto custa? Quanto custam os nuggets? Três e cinquenta. Em inglês. Três e cinquenta. 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 E a salad. Três e cinquenta. 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 Um dólar e 50 cento. Vamos repetir. Um dólar e 50 cento. 50 cento, ok. E o apple juice? Um dólar. Um dólar, ok. Todo mundo fez o número 3, o número 3, ok? Número 3, ok? Fala, Gabriel. Fala, Gabriel. Sim. Eu não entendi o cupcake. Gabriel, o cupcake, um dólar e 50 cento. Um dólar e 50 centavos, Gabriel. Liga aí, rápido, Gabriel. Tô falando. Já ligou, Gabriel? Já liguei. Mas qual que você não entendeu, Gabriel? O suco e a salada. O suco, Gabriel. Um dólar. Oi? Olha só, vamos desativar o som só para o Gabriel me ouvir que ele está terminando dele. Gabriel, o suco, um dólar. Obrigada. Ok. Mas qual, Gabriel? Terminou? Baixar! Terminei. Ok. Bora lá. Page 76, página 76. Página 76. Todo mundo comigo? Sim. Todo mundo comigo na 76? Tia, e o dever da página 75? 75? Quem perguntou isso? Tenho dever lá. Mas quem perguntou isso? João Pedro? Yes. Acabamos de fazer, João Pedro. Você não fez, não? Não. João, você fez o número 2, no circular? Sim. E o 3, João? Tá fazendo o que você não fez, João? Número 3? Ah, eu estava aqui, esperando. Ô, João, acabamos de fazer, João. João, é para você ligar as comidas aos preços. Eu sei, mas eu não sei. João, está tudo aí no cardápio ao lado. Olha o valor do nugget. Fala de graça, né, João? João, presta atenção. Olha o valor do nugget, João, lá no cardápio, no Kids Menu. Qual o valor do nugget, João? 3,50. Então, lida. Eu próprio lá. Vai, João. Não vou te esperar, não, hein? Agora, você vai botar o milkshake. Isso não é milkshake, João. João, cadê a salada, João? Qual o valor da salada? A salada eu já fiz também. Então, isso não é milkshake, não. Não, isso aí é cupcake, João. Viu o valor do cupcake lá na sobremesa? 1,50. Isso. E o apple juice? 1 real. 1 real não, 1 dólar. Estamos falando em dólar. João, número 3, ok, João? Está com a gente? Ok, turn the page. Vira a página aí, Johnny. Agora, todo mundo desativou o microfone, acabou a brincadeira. Página 76. Gabriel, senta. Vai ficar perdido, Gabriel. Não vou voltar, hein? Página 76. Page 76. 76. Coloquem a data de hoje. Bora lá. Muita atenção. Vão aparecer palavras novas desta lição de comida, ok? Vamos lá. Olha os gêmeos aí. Foco na lição. Vão aparecer palavras novas. Vamos lá. Prestem atenção nessa imagem. Há duas mesas, ok, com refeições, tá? Cinco pessoas estão comendo. Na primeira mesa, há três pessoas. Na segunda mesa, há duas pessoas, ok? E há um garçom servindo a segunda mesa. Todo mundo olhando lá no chat. A Títula vai escrever no chat como é garçom em inglês, ok? Garçom em inglês é... Vou botar, estou botando no chat. Garçom em inglês é waiter. Olha lá, botei no chat. Garçom em inglês é waiter, ok? A Títula botou lá no chat. Garçom em inglês é waiter. Waiter é garçom. Ok? Garçom, tá? Na primeira mesa, esse pessoal pediu para comer o seguinte. Vamos repetir. Todo mundo com áudio desativado. E a Títula quer ver a boca de todo mundo repetindo agora. Daqui eu consigo ver quem está repetindo ou não. Não é para ativar o áudio. Só repetindo, ok? A Títula consegue ver a boca de todo mundo. Vamos lá. Todo mundo repetindo o que a galera da primeira mesa está comendo. Vamos lá? Fruit Salad. Pode repetir. Estou vendo a boca de todo mundo. Fruit Salad. Não é para ativar o microfone. Desativa o som. Desativa o som. Bora, João Pedro. Desativa o som. Fruit Salad. Vamos lá? Fruit Salad. Fruit Salad. Fruit Salad. Salada de fruta. Essa galera está bebendo água. Water. 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 Eles também estão tomando milkshake. Todo mundo repetindo. Milk Shake. Milk Shake. Milk Shake. Em cima do Milk Shake tem três biscoitinhos que nós chamamos de Cookies. 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 Ok? E também tem um potão imenso com muitas bolas de Ice Cream. Vai, vai, vai. Ice Cream. Ice Cream. Ok? Na mesa de baixo, o garçom acabou de servir para a galera seafood noodles, que são frutos do mar. Aí tem camarão, tem peixe. Podem ter muitos bichinhos que moram no fundo do mar e que são muito gostosos. Ok? Frutos do mar são comida do mar, bichos do mar, frutos do mar. Ok? Seafood noodles. Seafood noodles. Ok? Vamos repetir? Seafood noodles. Seafood noodles. Essa galera da segunda mesa está tomando lemonade. Lemonade. Estou vendo aqui quem está repetindo, hein? Lemonade. Lemonade. Isso. E tem também uma porção aí de nuggets. Nuggets. Isso aí. Nuggets. Eles também estão comendo um tratinho cheio de batata frita, que nós chamamos de french fries. French fries. French fries. French fries. Ok? A menina está comendo uma fatia de pizza. Que é pizza mesmo, tá? Pizza. Pizza. Isso aí, ok? E o menino, o que a gente já falou. Um trato de frutos do mar, que é seafood noodles, tá? Página 77. Lá em cima, em vermelho, está escrito assim, ó. Remember. Tudo que a gente remember, a gente relembra. A gente recorda, tá? É algo que a gente já aprendeu e o livro está trazendo para a gente recordar. Quero ver quem se lembra aí, ó. Quem é bom de memória. Vamos lá. O que que é cereal? Cereal. Quem lembra? Cereal. Cereal. E bread? Hambúrguer. Hambúrguer não é pão. Pão, pão. Pão. É pão. E milk? Pão. Milk é o quê? Milk. É leite. Milk é leite. Very good. E coffee? Coffee é o quê? Café. Milk. Café. E tea? Tea é o quê? Café. Quem lembra o que é tea? Tea é chá. Chá. Ela deu frutas. Chá. White é o quê? White é o quê? A? Arroz. Arroz. Rice é arroz. Arroz. E beans? Beans. Feio? Feijão. Feijão. E pasta? Alguém sabe o que é pasta? Macarrão. 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 E salad? Salad. Salada. Salada. E chicken? Chicken. Frango. Chicken. Frango. Very good. Frango. E fish? Peixe. 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 E egg? Salad. Ovo. Ovo. Os ovos. E soup? Soup. 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 Soup é o quê? É comida, Gabriela. É comida. Soup é o quê? Comida. Sopa. Soup é sopa. E juice? Juice é o quê? Suco. Juice. Suco. Suco. Very good. hambúrguer. 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 Hot dog. Hambúrguer. Cachorquete. Cachorquete. Sanduíches. 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 Popcorn. É o quê? Popcorn. Pipoca. 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 Lollipop. Lollipop. Pirolito. Para de ativar meu chão, Mariana. Lollipops é o quê? Pirulito. 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 Tuítes. Tuítes são o quê? Tuítes. Tuítes. São o quê? Galerias. Tuítes. Tuítes são? Doces. Doces. Soft drinks. São o quê? Vocês adoram. Soft drinks. Refriger. 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 Agora, olha só. Todo mundo anotando a agenda. Devejo de casa. Gabriel. Gabriel. Devejo de casa. Vamos lá. A Títia quer que vocês façam. Pode marcar no próprio livro aí, ó. Página 77, número 2. Vamos lá. Página 77, número 2. Para fazer. Em casa, Tia. Em casa. Na verdade, é aí onde vocês estão mesmo, né? Isso aqui é para corrigir na próxima aula. Vamos lá. O que é para fazer nesse número 2 aí? Gente, é a coisa mais fácil do mundo. Prestem muita atenção. Olha só. Write in the correct category. Escreva na categoria correta. Como assim? Observem que eu tenho várias comidas e bebidas. Tia, pode repetir a agenda, por favor? Posso. Marca no próprio livro. Página 77, número 2. Que eu estou explicando para você fazer. O que é para fazer no próprio dever. Escreva na categoria correta, tá? Vocês têm vários balõezinhos aí, vários círculos com vários nomes de comidas e bebidas. O que vocês vão fazer? Pegar esses nomes, essas comidas e essas bebidas e botar nesses quadros abaixo. Não tem os quadros abaixo com várias linhas? Todo mundo está vendo? Vocês estão vendo aí os quadros abaixo? É, esmaralho. Então, presta atenção, tá? O primeiro quadro está escrito assim, ó. Apetizers. O que são appetizers? São aperitivos. O que é aperitivo? É tudo aquilo que é de comer e que não é refeição principal. Por exemplo, french fries, batatinha frita. Nugget é aperitivo, é appetizer. No segundo quadro, main dishes, pratos principais. O que são pratos principais? Ó, para eles, pizza é considerado prato principal. Rice and beans, arroz e feijão. Ok? Aí embaixo, nós temos as drinks, que são as bebidas. Tudo que é de beber vai entrar aí embaixo. E do outro lado, as desserts. O que é dessert mesmo? São as sobre... Desserts? Sobremesa. Sobremesa, sobremesa. Sobremesa, tudo que é sobremesa vai entrar nessas linhas de baixo aí, ok? Falou? Aí é para fazer também. Todo mundo virando página 78, número 3. 78, lá no número 3. Todo mundo virou 78, número 3. Só até aí, tá? No número 3 está assim, ó. Complete. Vocês vão completar. Letra A, gente. O que que vai dar? O water... O que que é o water, gente? Alguém me diz aí. O que que é o water? Ora. Não, o que? Ora. O que que é o water, gente? Ajuda a ti. Água. 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 Mais lemon. O que que é lemon? Limão. Limão. E o que que é chuva? A chuva. O que que vai dar se eu misturar água com a limonade? Uma limonade. Uma limonade. Uma limonade. Aonde que a gente viu a palavra limonade? Aonde que a gente viu? O garçom acabou de servir na segunda mesa. Gabriel. Gabriel. Olha pra tia. Página 76 na segunda mesa. Cadê a limonada? Olha lá, Gabriel. Página 76 na segunda mesa. Achou a limonada? Achou a limonada? Então, olha. Agora vai na 78, Gabriel. 78. Já tô na 78. Vai na 78, letra A, Gabriel. Tá na letra A, tia? Tá na letra A, Gabriel. O que que vai dar aí, Gabriel, se você misturar água, limão e açúcar? Limonade. Isso aí. Limonade. Entendeu, Biel? Que eu vou fazer? Sim. Entendeu? É isso aí. Entenderam? Quem entendeu? Faz o dedão dispositivo pra tia. Eu falei limonade e arzate. Entenderam? É pra vocês verem aí agora a letra B e a letra C. Ok? É isso aí que a gente até. Tá? A tia vai corrigir na próxima aula. Na página 78, número 3, já deve ir de casa. É. E a 77 também. Gente. É a página inteira? 78? Não. Só o número 3 que eu falei, criança. Tá. Gente, essa turma de vocês é qual? 4 o quê? 4 o quê? 42 T. Ah, tá. Demorou. Já tinha que fazer a chamada aqui. Quem é tia que for fazendo a chamada, já pode ir saindo, tá bom? Vamos lá. Alexandre. Alexandre, tá aí, gente? Presente. Presente. Beijão. Fica com Deus. Tchau, tia. Tchau, tchau. Quem não conseguir responder presente no microfone, responde no chat, tá, gente? Quem souber que não está aí, fala pra tia que tá boa. Tá? Anderson. A gente não dá via ou dá vizinho, não é? Sim. Ah, tá. Obrigada. Arthur José. Arthur José. Tá aí, gente? Arthur José. Arthur José. Ah, tá. Tá ali. Falou no chat. Arthur Pereira. Tá ali também. O gêmeo. Davi Ribeiro. O tia é David Ribeiro. Ih, desculpa, li errado. Desculpa. Tá aí, David Ribeiro? Não, ele é o da vizinho, especial. Não é não, gente. Ele é igual o da vizinho. Ele é especial. Ah, tá. Entendi. Fernanda. Presente. Ok. Gabrielo Degero, tá aí. Presente. Giovanni. Presente. Ok. Hugo. Pode sair, tia? Não, tá aqui. Pode. Hugo não tá aí, não? João Pedro, tá aí. Laira. Tá aqui. Pode sair. Laira tá aí. Arthur Miguel, vem aqui na rua. Luísa, tá aí? Eu, deixa eu falar agora, não. Luísa, 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 Luísa Otávio. Oi, Luísa, eu sou a Laira.